A derrota por 2-0 em Alvalade obrigava o Sporting a marcar 3 golos na Dinamarca para seguir em frente. Paulo Sérgio pediu um leão a mandar, mas foi do Brondby a primeira oportunidade. Erro de Vuksevich que Yalou não conseguiu aproveitar. Aos 22 minutos o Sporting reagiu e Manich ficou perto de abrir o marcador. Pouco depois a bola entrou mesmo na baliza dinamarquesa. Um lance que acabou por ser mal anulado. Lietza não está fora de jogo na altura do remate. O Sporting saiu prejudicado, mas não desistiu e o golo acabou por surgir em cima do intervalo. Evaldo fez o 1-0 e lançou a festa verde na Dinamarca. Sem marcação, Evaldo fez o 1-0. Faltava mais um golo para o empate na eliminatória. Depois do intervalo o Sporting perdeu o controle do jogo. O Brondby ganhou confiança e Cristiansen esteve perto de marcar. Pouco depois, no seguimento de um canto, valeu uma defesa incrível de Rui Patricio. A remate de Bischoff. A repetição mostra a qualidade da intervenção de Patricio. A defesa deu sorte ao Sporting que vai conseguir empatar a eliminatória através de Nuno André Coelho. Remate de longe do defesa central, que Anderson não conseguiu parar. Faltava um golo ao Sporting que surgiu já depois dos 90 minutos. Lietzan ofereceu o 3-0 a Yannick Jaló. Festa portuguesa na Dinamarca, o Sporting dava a volta à eliminatória. Classe de Jaló no chapéu a Anderson. A vitória por três golos sem resposta coloca os Leões na fase de grupos da Liga Europa. Festa portuguesa na Dinamarca, o que você acha 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 que você